Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim em minha dor Queria ter fim em minha dor Depois vieram os querubins A canjuzinha um serafim Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de clarir Cantava o tom de Gabriel Os angelicais tamborim Brilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O que não te diz ele é flor Aí foi que Emmanuel Sofino nos abençoou Ganhou um novo coração E o seu coração ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim em minha dor Queria ter fim em minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e um serafim Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de clarir Cantava o tom de Gabriel Os angelicais tamborim Brilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O que não te diz ele é flor Aí foi que Emmanuel Sofino nos abençoou Ganhou um novo coração E o meu coração ganhou Um coral de anjos cantou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Um coral de anjos cantou Uma linda canção Um coral de anjos cantou Segue o pagode Vambora, vambora, vambora Nova, nova metrô Pega a TS Segue o pagode Vamos relembrar então Nosso parceiro na pegada Não quero mais amar Não quero mais amor Se você pedir daquele jeito eu dou Não quero mais amar Mas só aqui com você Esquece tudo e me entrega o prazer Não quero mais amor Eu pensei que pudesse fugir do meu amor Mas o meu coração não te vê Acelerou Você joga o pior que eu vou Te jogar Mas se eu sofro demais É melhor parar Louco por você Sou louco por você Não tem fugir Mas não tem jeito O que vou fazer Meu coração Me dominando E eu aceito Sou louco por você Não tem fugir Mas não tem jeito O que vou fazer Meu coração Pega a TS pra você Não quero mais amar Não quero mais amor Se você pedir daquele jeito eu dou Não quero mais amar Mas só aqui com você Esquece tudo e me entrega o prazer Não quero mais amar Não quero mais amar Alô quem tá ligado na nova metrô Tudo nós Se você pedir daquele jeito eu dou Não quero mais amar Mas só aqui com você Esquece tudo e me entrega o prazer Eu pensei que pudesse fugir do meu amor Mas o meu coração não te vê Acelerou Você joga o pior que eu vou Esquece tudo e me entrega o pé Mas se eu sofro demais É melhor parar Louco por você Sou louco por você Nunca quer fugir Mas não tem jeito O que vou fazer Se meu coração Me dominando E eu aceito Você O que vou fazer Se meu coração Tá me dominando Não quero mais amar Não quero mais amor Se você pedir daquele jeito eu dou Não quero mais amar Mas só aqui com você Esquece tudo e me entrega o meu prazer Não quero mais amar Não quero mais amor Não quero mais amor Não quero mais amor Não quero mais amor Mas só aqui com você Que na nova metrô O samba para não Para não Para não Bom bom Hoje já faz mais um ano Nosso amor tá rolando Já procurei meu pão nosso pra dizer Pra dizer Você é minha vida A solução é uma saída Hoje é nossa noite de prazer Não quero mais amor Não quero mais amor Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Gostar que eu estar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo seu e quando a gente quer, basta dizer sim Então vá, quem tiver em casa e quem tiver aqui dentro Vai cantar geral com o PHTS Lembra da gente, olha o pagode, vem Nova metrô PHTS Coisa boa, Junior Velo Pensa em você, todo dia Nossa cama vazia, a saudade judia Lembro logo das noites de amor com você Eu juro não dá pra esquecer Seu jeitinho manhoso Me pedindo baixinho, carinho e beijinho E eu me derretendo de tanto prazer Louco por você Depende de nós Pra felicidade voltar a sorrir Te peço uma chance Pro nosso romance novo existir Se alguém perguntar o melhor é mentir Dizendo que tudo acabou Vamos fazer um cadeirão aqui na nova metrô Alô pessoal de Viamão, vem meu amor Se você me pede um beijo eu dou Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você eu vou Eu lavo tudo, volte por favor Se você me pede um beijo eu dou Alô Tchegui, pega a BES Apaixonado por você eu sou Segue o pagode Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem falta Mandei favor Me detiquei Seu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Da cordição Da liberdade Da zaração Quanta falsidade Tô doente Vamos ver a mulherada cantar geral Canta aí Canta geral Canta geral Canta geral Canta geral Canta geral A metrô Não se deve Lá pra jamais Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé Eu decido Não se deve Lá pra jamais A mina de fé A mina de fé É assim, papi Obrigado, gente Que rico Que foi? Tá aprovado Eu olhei pro Zé Olhei pro Zé Ele Bah Que isso, cara Tá explicado, né? Você emocionou, Zé Tá, você tá emocionado Uma rapaziada Rapaziada Chegou, chegando Que isso, hein, meu Que isso, cara Parabéns PHTS Aqui com a gente Projeto Hoje Tem samba Rapaziada De via mão Aqui com a gente No barzinho Da nova metrô Parabéns Que isso, rapaziada Que isso E os recados aí Tem uma assim, ó Harmonia Simplesmente Monstruosa Tem um recado aqui Boa Foi o Leonardo Fontoura Falou aí Passarinho Alô, Léo Passarinho Favela Chique Mandar um Pô Grande Léo Passarinho Mandar um abraço Pro Léo Passarinho Pra Barberia do Favela Chique Lá, nosso pioneiro Mandar um abraço também Pra Barberia dos Guris Pra WVR Barberia também Meu parceiro Sam Irmão Vando Alô, Roger Todo mundo conectado aí Grandes irmãos nossos Léo Passarinho É um pioneiro nosso também Fez parte da Alquimia Do Aragá Que legal Aí, ó O Ricardo Sou fã e não é de hoje Ricardo Santos O Leandro Fontoura também Tijolada aí, ó Dizendo aí Forte abraço Leandro era do PHTS Leandro Fran Muri Ligadinha Victor Felício Alô Jailson Alô Jorginho Alô Vitão Tamo junto Daniele Delgado Me empolguei aqui Tá sambando lá Tomando um negocinho Tomando um Danone Como diria o Zé, né Um Danoninho E tá sambando lá Daniele Delgado Eberton Carlos Curtindo muito aqui Eberton Carlos Aí, ó Manda um alô Pra nação Pernambucana De Pernambuco, hein Que isso, papito Muito bom, mano Muito bom Tá bom mesmo Parabéns de verdade Jailson Alô Joãozinho Toda a turma aí Parabéns pelo som Rapaziada Gostou, Jona? Pô, curte pra caramba, velho Curte pra caramba Vamos fazer o sorteio, cara A gente tem Não sorteou nenhuma ainda, né A gente trouxe 10 ingressos Pra sortear Não sorteamos nenhum Como é que funciona, Jailson? A gente pede pra te cantar Uma música Não muito difícil O pessoal tem que saber O nome da música Chama o Sarará Chega no Sarará aqui O Maurício alcança o microfone O pessoal fala o nome da música Mas tem que ser uma música fácil Aí, pessoal Tem que ser uma música fácil Né Duplo Ingresso duplo Valendo ingresso duplo Pro Pixote, hein Que é acertar a música aqui Na mão do Sarará E depois a gente vai fazer o sorteio aí Do Temperô IPHTS Desce agora dia 10 Dia 10 Sorteiozinho Agora Agora, sábado, né Dois ingressos no evento Agora dia 10 Vai estar indo lá Podemos fazer também o seguinte Nós vamos tocar uma música agora Tá? Que fez história Tu vai conhecer Com certeza E a gente não vai falar o nome do grupo O pessoal quer acertar o nome do grupo Não ganha ingresso Isso aí Pode ser? Pode ser Então vamos embora, então Nome do grupo, então Vamos embora, então Vi você chegar pela janela Bem, eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corredor Oh, oh, oh Que é a flor mais linda da capela Uma linda cor, cor de singela Pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema Coisas que dominam o coração Aquela em que o mocinho vai ganhar Ah, beijo de carinho na princesa Tendo a nossa chama sempre acesa Princesa foi embora pra outro lugar Fica, não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vai embora Eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corredor Minha flor mais linda da capela, na linda cor cor de singela, pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema, luzas que dominam o coração, aquela em que o mocinho vai ganhar Beijos de carinho na princesa, na nossa chama, sempre acesa, festeja, foi embora pra outro lugar BHT, 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 não vai embora Junor Belo, Nova Metrô Alô, minha irmã Fica, não vai embora Deixa a saudade lá fora Não vai embora Deixa a saudade lá fora Vamos embora, senhora Pra te amar, me desenhei Um médio estar, pra não sofrer em vão Pra te amar, me sonho de dor Sem solidão, foi minha maior lição E certo de ser um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor, eu senti Amor, eu senti Eu senti Quem tiver aqui no boteco Vai cantar geral com a nova metrô Quem tá em casa também Lusa linda O vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer, vai trazer Se liberta Se liberta Não morre em vão O vento vai trazer Você Pra mim Coisa boa, gente Que isso, barzinho da nova metrô Com PHTS Que isso, hein Será que alguém acertou? Tem alguém pra acertar? E aí a primeira música? Primeira música Te levanta aí, ô Minha amiga Ah, ela já viu só Será que tá cansada já? Foi boa a música, foi boa Rapaziada voltou, né? Rapaziada tá com a formação original aí Primeira música Sou o maior fã É o nome do grupo, é O seu nome? Inaê Ah, o nome da banda? Cué demais Perguntou Você não acertou Ah, agora eu enfoquei Acertou? Acertou, desculpa Foi só pra dar um susto O grupo é demais O grupo é demais E vamos fazer o sorteio já de segundo aí? Queria que tu falasse aí, Thiaguinho O que que tem lá? Dia 10 Dia 10 Roda de samba do PHTS E roda que samba do grupo temperou Que horas? Vai começar a partir das 11 horas 11 horas 11 horas A partir das 11 lá na quadra da Vila Isabel Quero mandar um abraço pra todos aí Do carnaval Que Infelizmente não vai acontecer, né? A Rádio Nau Metrô vai estar Rádio Nau Metrô vai estar lá dia 24 Atrás Da Do campo do Inter Não dá pra falar, né? Atrás do campo do Inter Atrás do campo do Inter Do campo do treino do Inter Até a quadra da Imperadores Vai ter um desfile da Imperadores E algumas outras escolas E a Rádio Nau Metrô vai estar lá Fazendo essa cobertura dia 24 Que bom Eu quero mandar um abraço aí pro Érico Érico, né? Érico E o Rodrigo Presidente da Imperadores do Samba O qual fez o convite E a gente vai estar lá A Rádio Nau Metrô vai estar fazendo a cobertura Vai cair num sábado A gente vai estar lá fazendo essa cobertura Do carnaval de Porto Alegre aí Legal, hein? Muito bacana Gino Posso mandar um alô aqui? Claro, pô Bastante gente aqui Eu quero mandar um abraço Pra rapaziada Da gráfica do Prédio 11 Meu parceiro Marques Quero mandar um abraço Pra rapaziada super fã lá Diego Tá nos assistindo Um abraço também pro meu líder lá Professor Igor Benares Também mandar um alô Pra Já mandei um alô pra rapaziada Barberia dos Gurios Boca tá aqui nos assistindo Mandou um abraço pra mim agora Pelo Pelo WhatsApp Thomas Bill e Preta Tem lá A pipoca lá na frente do Big Lá em Viamão lá também É tudo nosso E agora A gente vai tocar uma música que Um grande Tu conhece o Jorginho? Já ouviu falar do Jorginho? Jorginho? É Esse cara aqui atrás de ti Aqui, ó Jorginho, pô Esse aqui No dia a gente tava lá em Cidreira Ele tava lá, pô Tá em todas Tá em todas Esse aqui é lá da Santo Isabel Lá também Meu compadre, meu irmão Deus de pequeno Nossa escola é Graças a Deus Vina também E agora ele vai cantar Vai cantar pra ti também Pra te apresentar Pra ver essa Essa belíssima voz aí também Vamos lá, pô Vamos embora Vamos fazer o sorteio do ingresso? É fácil? É fácil o som? A gente pensou A gente pensou Ou fazer A mesma que vocês fizeram agora Ou fazer no modo diferente As primeiras pessoas Que botarem O nome lá no evento Hoje vai acontecer Homem e mulher, né Um ingresso pra homem Outro pra mulher Leva o ingressinho E tem que tá aqui O pessoal tem que tá aqui, então É, ou bota o nome Bota o nome no evento Temperou IPHTS Como é que tá o nome do evento lá? Tá Via Samba Edição É meio plástico Nada pra fazer Tá Tá aí, ó Só que tá aqui dentro, então Não sei Só entrar Beleza Isso Via Samba Edição Nada pra fazer Então tá aí É que tem a galera, né Que tá com o 3G Aquela coisa Tu vai, entendeu? Vai ser Vai ser É Tiaguinho Então é o seguinte Dia 10 lá também Sábado agora vai estar o DJ Show Que o meu irmão tá nos assistindo E mandou agora Boa, abraço pra rapaziada aí O melhor DJ de Viamão, meu irmão Tamo junto Vamos de som? Bora lá Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim Pelo não Só pra me enganar Toco feijão no fogo E para de perder Tirei esse brilho genioso do olhar Eu cheguei tarde Mas o couro vai comer Só pra me enganar Toco feijão no fogo E para de perder Tirei esse brilho genioso do olhar Eu cheguei tarde Mas o couro vai comer A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Está com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa É você A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Tirei com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa É você Se o negócio é ficar Discutir relação Não faz de uma Põe o seu coração Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim Pelo não Só pra me enganar Toco feijão no fogo E para de beber Tirei esse brilho genioso do olhar Eu cheguei tarde Mas o couro vai comer Só pra me enganar Toco feijão no fogo E para de beber Tirei esse brilho genioso do olhar Eu cheguei tarde Mas o couro vai comer A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Tirei com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa Que hoje a sobremesa É você Que hoje a sobremesa É você Bom bom Meu coração está em paz Nosso amor aqui já Aprendi a viver sem você Deixei de olhar para trás Solidão nunca mais Esqueci de viver com você Aprendi que não vou chorar Nem sofrer Que não vale a pena Só mais eu Tenho meu valor E um socredor Já saiu de cena Deixar 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 Não vou chorar Você não merece a dor Deixar 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 Só te impedir O mundo não acabou Deixar 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 Não vou chorar Se você, deixei de olhar para trás, solidão nunca mais Esqueci de viver com você, aprendi e não vou chorar Nem sofrer de amor, que não vale a pena Sou mais eu, tenho meu valor e um sofredor Já saiu, já saiu de cena Deixa, deixa, não vou chorar, você não vai nessa dor Deixa, deixa, só te perdi, o mundo não acabou Deixa, deixa, não vou chorar, não vale a pena Deixa, deixa, só te perdi, o mundo não acabou Deixa, deixa, não vou chorar, não vale a pena Deixa, deixa, só te perdi, o mundo não acabou Mudou pra gordo Namorar onde o sol se esconde De te dar um novo um beijo doce Com sabor de mel, frutar de longe Não há nada melhor Nessa vida, alô Luan Um novo horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa fonte Deu olhar, me seduz Mas ainda Estou louco pra ficar contigo Prometi a morte da meu paraíso Poder te dizer Tudo o que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Só sei dizer Estou apaixonado E é tudo o que eu sempre fiz Vou te dizer Tudo o que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Sei dizer Estou apaixonado E é tudo o que eu sempre fiz Chega de felicidade Tudo de volta Liberdade Vou ficar sozinho Vou ficar sozinho novamente Antes só que em feliz pra gente Chega de sofrer Preciso viver Estou sentindo um momento A paz que eu não tinha tempo Mas não vou ficar me lamentando Pois a vida é dela Eu vou levando Meio cansada Deixe encontrar Uma namorada Lida e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Que me acompanheira Que me acompanha Alô, bachada do Morel Que me deu Amor Que me deu Amor Lida e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Agora é vencedor Tenho um grande amor E minha companheira Olá, rapaziada O grupo a ver Vamos embora Agora é a pera Vê se não te espera Talvez o momento Não seja da gente Se teve Já era Agora é a pera Um sonho que intera Tá na solidão Tô na sua mão Já era Mudou o meu amor E agora eu não vou tão em outra Eu não quero mais Me entregar pra você Me deixa ver Se não vem me procurar Esqueça aquilo que passou E tudo que rogou Foi a Alô, pere A gente é pender Que um quanto o outro Não dá pra ficar Agora é a pera Vê se não me espera Talvez o momento Não seja da gente Se teve Já era Agora é a pera Que um sonho que intera Tá na solidão Não tô na sua mão Já era Já era Já era Já era Oba Talvez o momento Não seja da gente Se teve Já de novo a metrô Agora é a pera Um sonho que intera Tá na solidão Não tô na sua mão Segue o pagão Foi tão gostoso Te reencontrar Depois de tanto tempo Sem te ver Será que igual a alguma coisa Não é Se você não tem nada pra fazer Vamos sair pra gente conversar Vai ser legal Se você não tem nada pra fazer Vai ser legal Vamos fazer um forró Aqui na nova metrô Forrozinho Mas o problema Oba Arriba mochátil Arriba mochátil Aqui na nova metrô Pois amor Pois amor Amor Mas o problema É que a chuva tá caindo E eu vou ter que te amigar Tá em casa A minha cama tá querendo novamente O que eu tô com pra fazer Amor Enfim Agora já é madrugar Eu já senti E aí O jeito é ficar com você É sim Não posso dizer a verdade E ainda gasto uma salva Olhando aqui dentro de mim Pega até esse Alô, minha mão Agora já é madrugar Eu já senti E aí O jeito é ficar com você Ficar com você Não posso dizer a verdade E ainda Uma saudade Guardando aqui dentro de mim Se é pra falar de amor Me deixa começar Sou louco por você Só não sei demonstrar Se é pra falar de amor Meus olhos vão gostar E nada mudou Você sempre será A luz que ilumina meu céu Um cantinho bom te voltar É a canção que eu mais gosto Mas no meu lugar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for Mas não posso acabar Não me deixa nem pensar Essa luz Minha luz Não pode apagar Não me deixa nem pensar Nova metrô Não pode apagar Não me deixa nem pensar Essa luz Minha luz Não pode apagar Nova metrô Hoje eu não der É assim Papito Que isso, hein, cara Que isso, hein Tá do jeito que tu gosta hoje, hein, Zé Ah, ele gosta sim, ele gosta? Ele gosta as coisinhas Bem molhadinho Eu queria agradecer a todos Que estão compartilhando Todos que estão curtindo aí Porque a Regional Metrô Faz uma live Contrariando O que é O que é pra ser feito Que é uma live de uma hora O programa Barzinho Tem duas horas E aí O normal é o pessoal Começar a sair da live Depois de uma hora Entendeu? E o pessoal Que doideira O pessoal tá Tá com a gente aqui Tá compartilhando Até aumentando Realmente Que doideira Que doideira, velho Acho que tá bom, então Mandar um beijo pra minha mãe E pro meu pai Que tão nos assistindo Alô, mãe Alô, pai Amo vocês Parabéns, velho Parabéns de verdade Viu, Jail Toda rapaziada aí Alô, Fran Muri Obrigado aí Nova metrô Família linda Júnior Rodrigues Pagodinho diferente Elisângela Santos Parabéns, rapaziada talentosa Marquinhos Godói Tá ligadinho Liane de Viamão Tá na escuta Fernando Júnior Tá ligadinho também Letícia Ferrugem Thomas Robson Felipe Lopes Canta muito esse Jailson Rosa Thaís Santos Amo Ismaíra 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 Esposa do Jorge Ismaíra Tá ligadinho aí Liga velha Liga velha Liga velha A mãe, a mãe Tá aqui, tá aqui Tá bem cuidado aqui Mãe tá de olho Ó, o Magu Mistério Que harmonia Foda pai Ah, tem que falar o palavrão Falou foda O Sorriso Maroto Falou palavrão agora, né? Agora liberou o palavrão aí É, o Sorriso Maroto Botou um palavrão No refrão da música Eu nunca tinha visto Então já era, então Ó, que harmonia Foda papai Diz ele aqui De novo O Magu Mistério Diz que harmonia Foda papai É, o Sorriso Maroto Liberou, liberou tudo É, a gente tava falando Desbloqueou tudo aí O Sorriso Maroto Botou um palavrão No refrão da música A gente nunca tinha visto isso É aí, ó Agora tá liberado Eu acho, né? Clarissa Santos E vai tocar nas rádios Tá tocando lá na Nova Metrô Vai tocar em todas as rádios Clarissa Santos Melhor Som Jackson e Maurício Vibra O que ela quis dizer aqui, será? É, eu li isso Eu li isso Eu não entendi Eu não entendi também Eu não entendi também Ah, mas tá tudo certo Vai ti, Maurício Tá bombando aqui, Jornal A live bombando realmente Deixa eu mandar um abraço aqui Eu tenho um amigo Que eu não sei o nome dele Tá no meu WhatsApp Tá no meu WhatsApp Violão do Samba T Tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Violão do Samba T Tá o nome dele no meu Tá aqui, ó Violão do Samba T Ele baixa a live Corta por músicas Renomeia Dá um print na capa Que a gente tá agora Dá um print em vocês dois E larga nos grupos de WhatsApp Eu tenho que perguntar o nome dele aqui Eu não sei que horas é em Portugal Mas ele faz isso Faz uns dois meses Ele vai baixar a live de hoje Vai fatiar ela E largar nos grupos de WhatsApp Mas ele é teu amigo Mas ele é meu amigo Só não sabe o nome dele Eu não sei o nome dele Tá aqui, Violão do Samba T Ele era Violão do Samba T Tamo junto Com certeza ele vai fatiar aí Mandar um abraço pra todos Que estão curtindo então Tamo quase chegando ao final Desse barzinho Queria agradecer de verdade A todos que compartilharam Todo o que curtiram Semana que vem Tem Maurício Vibra Eu e o Zé Vamos estar entrevistando Maurício Vibra Com o Batata Está combinado Muito obrigado pelo carinho Fico feliz pelo convite Obrigado E lembrando que semana que vem O Maurício O Vibração vem com a banda do Vibração E o Batata vem com a banda do Batata Vai estar bacana Semana que vem também Está que nem hoje o clima aí Cada um com a sua personalidade de som Vai estar lindo de bonito Rapaziada Eu queria que vocês passassem os contatos aí Tomara que chove Que chova de pedidos aí Pra vocês levarem essa roda de samba Pra todos os lugares de Porto Alegre E Rio Grande do Sul inteiro Fala aí, Cheguinho Galera, assim Como o Jairus falou A gente não é um grupo A gente é uma roda de samba Até eu quero falar pro Júnior aqui E explicar pras pessoas Quando vão contratar a gente Às vezes é valor alternado Porque alguns músicos Cada músico tem seu valor Tem seu cachê, né Então A gente sempre explica isso Galera O valor do cachê Ele não é certo Cada músico que tá na roda de samba, né Às vezes é um pouquinho mais Às vezes é um pouquinho menos Depende muito O número pra contato, tá Pode ser o meu número Que é o 5192255838 Com o 9 na frente Tá Pode me chamar também no AXE Eu faço a parte todinha essa daí Cuido Galera Não Vou repetir de novo Valores são alternados Nesse sentido Certo? Passou Zé, me ajuda a mostrar a banda aí Jairus Queria que tu apresentasse a banda aí Estava me cobrando agora Estava cobrando Depois eu vou falar quem é que me cobrou Mas Não sei se eu posso Começar lá Atrás do Júnior Bela aqui Um dos nossos maestros Entendeu? Vini Fontoura Cavaquinista Nosso outro maestro Jorge Luiz Mais conhecido como Jorginho Deixa eu ver quem é que tá atrás de mim aqui Ah, nosso parceiro Nosso producionista Grande Jair Né? Todo mundo lá na comunidade lá Rol, bateram o pau pro Jair lá Opa Atrás de mim aqui O cara mais engraçado que tem em ver a mão O cara mais arreado eu acho Que tem com todo o respeito, né? Jairzinho Meu primo aqui do coração que eu amo Nosso pandereço Lipe Barreto Grande parceiro Grande irmão nosso Boa Gente boa demais E o rapaz que pediu pra Pra me apresentar A rapaziada, né? Fez parte comigo também Do Grupo Avera Rapaziada lá do Cafunch Um abraço Grande Marcelo Marcelo Cafunch lá Nosso percussionista também Tamo junto Olha aí São dois que ganharam Ai, ai, ai E aqui do meu lado Tiaguinho PHTS Que é um dos caras lá Que na Santa Isabel Acho que pouca gente conhece lá E eu, Jairson Rosa Prazer aí Tamo junto Tudo nosso É isso aí Esse foi o PHTS Rapaziada De via mão aqui com a gente E Passou um número, né? Passou um número Sim, siga o número Vão tocar bastante, cara Gostei Acredito que todos aqui tenham gostado Eu conheci hoje o projeto Só conhecia de nome Parabéns pelo som mesmo Obrigado, Junior Obrigado pelo espaço A gente agradece esse espaço aí E esse belo trabalho que tu faz Com todos os grupos de pagode Eu acho que Todos os grupos, né? Só tem a te agradecer E te abraçar Porque tava faltando isso, né? Tava faltando bastante E vamos fazer um projeto Junto lá na Praça da Florença Vamos fazer Vamos esquematizar uma parada lá Pra gente fazer lá na área de vocês Rapaziada Eu quero agradecer a todos Que compartilharam Vou pedir pra rapaziada aqui do PHTS Finalizar pra cima E lembrando que Quinta-feira tem Esquina Democrática A partir das 18 horas Vamos estar lá com o Temperô Com bem à vontade Estação do Samba Grupo Degradê E o Biravaí vai estar lá com a gente também Sexta-feira tem Gabi na Rádio Metrô Tem Chacal Tem Delcio Luiz E é isso aí É isso aí, Maurício Vai estar lindo de bonito, né? Lembrando aqui Mandar um abraço aí, ó Marcelo Martins Manda um abraço pra galera de Sorocaba Alô Sorocaba O Roger Bento tá ligadinho Carol Wenschefeld Saúde Tá aqui também ligadinha Ana Paula Boa noite Ritiel Salve Guris Roger Bento Jailson Meu Canário Letícia Ferrugem Tá aqui ligadinha também Todo mundo na live E queria dizer pra galera Que está na live E mora na região Vem que dá tempo Ainda tem roda de samba Com a rapaziada do Artinilip E a festa Não tem hora pra parar O chopp tá rolando O petisco vai rolar também E é tudo nosso Feito? Vou finalizando Vambora Alô, Jazinho O Jazinho é um homem que Quando bota a galera pra dançar Oi, oi Tudo com ele ali Oi, oi É, tá bonito Vamos embora, então Obrigado, Nova Metrô Obrigado a todos os ouvintes Que estão nos assistindo aí A galera que tá aqui Um abraço pra rapaziada do Artinilip Sem palavra Tamo junto Alô, Vini Alô, Jason Rapaziada da Zona Sul lá Jornalbel Vem aqui prestigiar nós hoje também O de boné branco é irmão aqui? Só parecido É irmão ou não? Não somos Caraca, mano Oi, oi Caraca, meu Muito parecido, mano Só parecido, Jornal Parecido demais, mano Só no tamanho Parecido demais, mano E em cima, hein Errou Oi, oi Tudo certo, hein, Jornal Fazer uma sombra de roda aqui? Vamos embora, então Bora Alô, Lipe Bate essa bandeira aí Tem bandeira? Tem bandeira? Isso aí Não brinca com o meu amor Não brinca com o meu amor Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma estrela Onde a paz se deitou O meu peito é uma estrela Onde a paz se deitou Se eu chamo você demora Eu falei pra você Brincadeira tem hora Brincadeira, meu bem Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Vamos lá, vamos lá A planície também Sergente Resumada com a essência da flor A natureza Sou fiel Seu a flor de amor O povo Cogaradinha Da divestade Que sonhou Lalaia 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 Cogaradinha Ô irene Ô irene Ô irene Vá buscar o querosene Que sonheiro fogareiro Vá buscar o querosene Pra gente Pô irene E vá buscar o querosene pra acender o fogarinho Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Maravilha, maravilha! Maravilha, Maravilha... Maravilha, Maravilha! E seguinte, isso aqui é uma roda de samba e precisa dar pomo na mão Pomo na mão, pomo na mão, pomo na mão Mandar um abraço pra todos os grupos Samba e pagode, Porto Alegre, via mão Bate na pomo na mão, bate na pomo na mão Pagode da Fina, alô pagode King Rapaziada Esbalagem, vem do clima Alô na Levada, tudo nosso Muito obrigado Porra, 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 por Na hora que o sol se esconde E o sol mexer E o sininhozinho vai ser cruel Gostei já de colo quente Que conta a quadra Que conta a história só vai virar Se a nossa casa que conta a história Se a nossa casa sabe agradar Se a nossa casa que conta a vida Acabou com o chão lá Se a nossa casa vai no morar E o sol se esconde E o sol não chega E o sininhozinho vai procurar Na beira de colo quente Que conta a quadra E conta a história só vai virar Oh, 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 oh Se a nossa casa sabe agradar Se a nossa casa que conta a vida Acabou com o chão lá Se a nossa casa vai no morar Vamos embora Deixa lá Maravilha, quem gostar bate palma Olá... Maravilha, quem gostou bate palma Opalma aí Nossos amigos, tudo nosso Rapaziada do Vem no Clima, lá da estalagem Pagode da Firma, Pagode King Na Levada E todos os veteranos lá, Lúcio Toledo Ricardinho do Cavaco, tudo nosso Um grande abraço Nós estamos aqui hoje, representando o Viamão É tudo nosso, rapaziada É isso aí, vamos finalizando aqui, semana que vem Estamos de volta com entrevista com Vibração e Batata Esta combinado, beleza? Roda de Samba do Artinip Quem estiver na live, vem pra cá Que o som não pode parar É assim, papito